Eu, que me senti no meu larial, vou aqui andando, caminhando pela vida Quero me encontrar sonhando, em briga destina, vivo a bem para dançar, em ser a botidão Se amor envoze a paixão, meu coração não vou deixar, vou me revelar, esse amor Não vou deixar, vou me revelar, esse amor Amor vai ser, amor doce do céu, meu coração não vou deixar, vou me revelar, esse amor Amor vai ser, amor doce do céu, meu coração não vou deixar, vou me revelar, esse amor Amor vai ser, amor doce do céu, meu coração não vou deixar, vou me revelar, esse amor Amor vai ser, amor doce do céu, meu coração não vou deixar, vou me revelar, esse amor Amor vai ser, amor do céu, meu coração não vou deixar, vou me revelar, esse amor Amor vai ser, amor do céu, meu coração não vou deixar, vou me revelar, esse amor Alô, paixão, alô, sura Sou cirurgão de um coração Alô, paixão, alô, sura Sou cirurgão de um coração Alô, paixão Alô, paixão, alô, sura Sou cirurgão de um coração Alô, paixão, alô, sura Alô, paixão, alô, sura Alô, paixão, alô Olha o balanço 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 E nesse meme, deixa eu mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera E nesse meme, deixa eu mandar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera Eu tô na galera, eu tô na galera Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço da ela, segura na cintura dessa De 4 e 3 e 2, segura na cintura dessa De balanço e bovinho Eu tô na galera, eu tô na galera E nessa partida, eu tô na boa Já tô no corpo, tá lá e pagado Nesse bala eu quero namorar Oi, 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 oi Eu vou mandar um beijo pra ela Eu tô na galera Eu tô na galera Olha o balanço dela Olha o balanço dela Segura na cintura Dessa minibaba Esse soporinho Olha o balanço, olha o balanço do formaleão Olha o balanço dela Olha o balanço do formaleão Olha o balanço dela Segura na cintura Dessa minibaba Em três de um Segura na cintura Dessa minibaba Esse soporinho Oi, 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 a, ya, ya Oi, 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 a, ya, ya E deixa eu temer, deixa eu dar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera E deixa eu temer, deixa eu dar um beijo pra ela Eu tô na galera, eu tô na galera Um, dois!